Vinícius Cunha, onde você está? Manifestação 7 horas 31 minutos. Me conte tudo, Vinícius. Bom dia. Daniela, nós seguimos para um protesto que está acontecendo no aeroporto. Quando passávamos aqui, Daniela, para a cidade da velha do aeroporto, e encontramos esse protesto de moradores aqui. Nós chegamos agora há pouco, eles fecharam aqui a via da velha do aeroporto, que estão reclamando aqui, por abandono do projeto Minha Casa e Minha Vida. Eu vou precisar de um deles aqui. O que é que eu falo ao vivo aqui no programa Daniela Passa? O que realmente vocês estão pedindo aí? Ah, puto, eu vejo bem. Ao longo dos anos, a gente vem abdicando a ligação Boca da Mata, Estrada Velha. Hoje, é ponto de desorba, de manche de carro. Eu falo que as mães também podem andar com o rio. E nós vamos buscar essa solução com a prefeitura. E a prefeitura, esquece da gente que só aparece aqui na época de eleição. Nós queremos a ligação Boca da Mata, Estrada Velha. Nós estamos determinados a não deixar nenhum morador recuperar por causa de unidade que o governo postou hoje, enquanto não resolver o problema da ligação Boca da Mata, Estrada Velha. Então, vocês estão pedindo, Elisarela, pelo que eu entendo aqui, que o senhor presidente estava pedindo melhorias aqui nessa região da cidade, ou das regiões de grande movimento aqui. E por conta aí da organização, eu vou pedir a prefeitura que vocês vão mostrar o engarrafamento que se forma aqui na entrada do aeroporto. A comunidade de mobilidade já se encontra aqui no local, entram na educação da reconstrução, e pedem aqui, como vocês podem ver, solução para esse problema aqui. Eu vou tentar ouvir uma outra moradora aqui. Os dias que vocês estão querendo aqui, vocês não vão deixar ocupar o programa Minha Casa da Vida? Não. Por quê? Eu vou começar um papel muito de respeito com os moradores do bairro, porque até agora, no momento, só para entregar, e até agora, no momento, nada para a barragem, também é muito fácil, lama, desola, ponto de desola. Em dia de chuva, que a situação ainda é pior. E as mulheres que moram aqui em cima, tem que esperar o homem descer para ser acompanhada para elas, porque não tem gostão de arredecer só. Entendeu? É perigoso aqui. Perigoso. O esgoto dessa obra, joga aqui, como sempre deixou, mistura tudo, tem uma senhora aí que está por feira, nós fazemos aí de sandáia. É complicado. Complicado demais. Ok, Daniela, são 7 horas e 34 minutos, a gente acompanha aqui, ao vivo, essa manifestação aqui, na estrada Velho do Aeroporto, uma das grandes ligações da cidade. Olha aí, a manifestação ao vivo sendo mostrada, nosso link móvel vai onde a comunidade está. Nós queremos ir até onde o povo está, de fato, sabe? E olha aí o que é que o povo quer. Melhor ir. Para poder trabalhar, para poder levar seus filhos para a escola. E não é só aí que está acontecendo a manifestação, não. Cadê? Me venha com as imagens do helicóptero, meu filho, porque eu soube que tem manifestação em outra região. É, hoje é dia, viu, do povo botar a boca no trombone. E repito, quando a comunidade chega ao ponto de interditar vias, de se manifestar dessa forma, é porque a situação está insustentável. É preciso sentar com o poder público, seja lá...